A educação em seu merecido lugar de destaque no parlamento goiano representada por jovens universitários dedicados, talentosos e sedentos por conhecimento a maioria aqui com propósito de vida que vai muito além A gente quis galgar céus mais altos, que é a odontologia no caso, é o próximo passo depois da prótese Então, sempre foi meu sonho, depois de trabalhar no laboratório, abrir meu próprio consultório e ajudar as pessoas conforme eu pudesse Esse desejo veio de casa e eu acho que quando a gente tem esse espelho, a gente tem que seguir a gente tem que se aprimorar, eu tenho um orgulho tão grande de poder fazer parte dessa continuidade da minha família e querendo ou não, fazer o meu próprio legado Em reconhecimento a todo esse cuidado e desejo de fazer a diferença alunos de destaque de diversas instituições de ensino, diretores e coordenadores receberam o certificado do mérito legislativo Uma manhã de justas homenagens Ter esse apoio, esse reconhecimento pela Assembleia Legislativa é um apoio muito forte é a mesma coisa que você se sentir apoiado, motivado pelos pais e aqui é reforçar basicamente o compromisso do aluno que nós tivemos aí ao pensar em ingressar numa faculdade, fazer um curso superior Para a gente é muito importante que mostra que o que a gente vem fazendo na faculdade está tendo algum reconhecimento, que é o que a gente busca para que a gente saia bem futuramente no mercado A sessão solene e extraordinária foi proposta pelo deputado Charles Bento do MDB Acredito eu que qualquer homenagem a ela é bem-vinda principalmente quando se refere a jovens que estão dando início a sua carreira, a sua vida Então por esse motivo, aqui é comemorado no dia 11 de agosto, dia do estudante a gente resolveu fazer essa singela homenagem a eles